Mais uma rodada do Campeonato de Inverno de IP, pessoal! Sub-20 veterano, você já vem curtindo, se inscrevendo no canal pra não perder nada aqui no Resinho do Bigode. Essa rodada também tem o oferecimento da Cressol IP, uma cooperativa de crédito completa. E lembrando que o Plano Safra 24 e 25 já está disponível. Na Cressol os recursos aí por custeio e investimento já estão disponíveis. É apoio financeiro para você, para cooperar com a sua tranquilidade. Tá certo? Dá uma passadinha lá na Cressol IP e a gente vai para o vídeo! Primeiro jogo! Vamos começar a categoria Sub-20, Galaxy contra Ajax. A equipe do Galaxy começou melhor, tendo algumas chances logo no início. E foi com o Gabriel, goleiro chutando aí de longa distância, que abriu o placar. A equipe do Ajax estava atrás do placar, precisava vir para cima e logo conseguiu também o seu gol de empate com o Jean. Tocando aí na saída aí do próprio goleiro Gabriel. Não foram noites de muitos gols, pessoal. Tem bastante defesas ali dos goleiros. A equipe do Ajax, inclusive, teve chance aí da virada. Inclusive essa aí, né? E é isso! O número 22 aí acabou perdendo ali o jogador da equipe do Ajax. E como vinha para cima, também abrindo alguns espaços lá atrás, né? E foi na pressão da marcação que essa bola aí sobrou no Kawan. E botou novamente a equipe do Galaxy na frente, 2x1. O placar aí que foi ficar até meados do final da partida. Mais algumas finalizações do primeiro tempo. Agora já estamos no segundo tempo, pessoal. A equipe do Ajax um pouco mais com a bola, tentando, ofensivando. E a equipe do Galaxy na marcação. E também, né? Dando aqueles sustinhos. Questão de goleiro linha sempre... Sempre sobra aquele espaço lá atrás. Teve chance para matar o jogo, pessoal, né? Um 3x1 aí podia matar o jogo para a equipe do Galaxy. Mas foi dando espaço, foi dando tempo. E depois dessa finalização ali para fora, a bola chutada do Enzo. Ela desviou, inclusive, ali no camisa número 10, ali no Gian. E acabou morrendo dentro do gol. Ou marcado ali pelo Enzo. Gian, ele mesmo, sofreu um pênalti. Depois ali na sequência. A gente vai ver a cobrança ali do pênalti que o goleiro Gabriel conseguiu defender. E depois o goleiro Gabriel acabou sendo expulso após essa falta ali. O jogo já estava parado, né? A bola acabou entrando dentro do gol, mas não valeu o gol. E teve a expulsão ali do goleiro da equipe do Galaxy. Com o goleiro reserva dentro de campo, ele também foi fazendo suas defesas. Mas, em uma delas, numa jogada trabalhada, o Ajax conseguiu a virada. Final do jogo. Ajax 3, Galaxy 2. Vamos para o segundo jogo do Sub-20 que aconteceu na noite, pessoal. Segredo contra a J.A. Sports. Logo no comecinho do jogo, a equipe do J.A. abriu o placar, pessoal. João Vitor. Chutaço ali do João Vitor. Sem chances ali para o Cauã. E depois, personagens da partida se tornaram os goleiros. Principalmente o goleiro Cauã ali, né? Evitando algumas vezes o que seria o segundo gol da equipe do J.A. Foi o jogo aí com menos gols até agora dentro da competição, pessoal. A gente vai ver mais alguns lances, algumas defesas para ambos os lados. A equipe do Segredo até ofensivou até o finalzinho do jogo, né? Com jogadas bonitas como essa, né? Que o Alex acaba chutando no travessão. E o J.A. por sua vez também tinha suas escapadas, mas acabava por parar no goleiro Cauã. A gente vai ver mais algum lance ali no finalzinho do jogo da equipe do Segredo. Mas o jogo acabou 1x0 mesmo. J.A. venceu a equipe do Segredo. Primeiro jogo da categoria veterano, pessoal, da noite. Camisa 10 contra Frutas Lovison. Frutas Lovison saiu na frente. Josimar. Josimar Lovison ali chutando na caída da bola. Passando entre as pernas ali do goleiro Ed. E agora tem uma finalização de 1x2. Que é isso, Thiago? Ed me caiu os bigode. Foi quase um lançamento de campo. E agora a gente vem para um lance bonito. Jogada ensaiada ali da equipe do Camisa 10. Quase que essa bola não entrou, mas gol. Ali é o gol de empate da equipe. Que foi ofensivando, foi vindo para cima e conseguiu a virada com o Bruno. Recebendo assistência aí do Rafinha. Conseguiu fazer a jogada do Rafinha e quase fez um golaço. Canetaça ali dele e depois acabou isolando na finalização. Mas boa partida ali para o Camisa 11. A equipe aí do Camisa 10 ainda ampliou com o Dani. Tabelinha entre ele e o Bruno. A gente está vendo mais algumas jogadas ali da partida. A equipe do Frutas Lovison botou fogo no jogo no finalzinho. Com o Josimar Lovison. Fez mais um ali, o 3x2. Depois ainda sobrou ali para um fogo amigo. Mas e que equipe teve suas chances no finalzinho. Mas o final do jogo ficou por assim mesmo. Camisa 10, 3. Frutas Lovison, 2. Mais um jogo do veterano na noite. O último jogo que fechou a rodada. Independente contra a JNS. Jogo que demorou para sair gol, pessoal. A gente vai ver uma série de bolas na trave da equipe do Independente que teve mais volume de jogo. Algumas finalizações também do JNS, né? Que também tinha suas chances. Mas após três bolas na trave e algumas defesas, a equipe conseguiu fazer o seu golzinho. A gente está vendo mais alguns lances ali, né? A JNS até assustou um pouquinho, né? Mas o Josué estava esperto ali para fazer as defesas. Foi nessa saída errada ali do goleiro que abriu o espaço. O Willian deixou ali o lute sem muito ângulo, mas conseguiu fazer o gol. Primeiro gol ali da equipe do Independente. Que aí depois abriu a porteira, né? Conseguiu fazer o 2x0 ainda na primeira etapa. A gente está vendo aí o primeiro gol do Willian dentro da partida também ali. O 3x0 para a equipe do Independente. Também o quarto gol ainda no primeiro tempo. Analisando aí o primeiro tempo ali com o 4x0. Tem uma bola na trave ali do Jefferson. E mais algumas chances aí criadas. Porque tinha bastante volume de jogo mesmo na equipe do Independente. No segundo tempo, o Willian marcou seu segundo e o quinto da equipe do Independente. E ali aula, né? De sair da pressão. Aqui foi no troque de passes. Troque de bola bonito. Até que, meu Deus! É de me cair os bigodes! Sobrou até para os meus bigodes numa partida aí. Com tantos gols que a gente pôde acompanhar. E tinha o volume de jogo mesmo, pessoal. A equipe do Independente foi criando. Mais uma bola na trave, né? Na criação ali da equipe que agora é a líder da categoria veterana. A gente viu o sexto gol. Sétimo agora. Mais um ali do Willian. 7x0. A equipe do JNS descontou. Ali com o Jefferson. E depois, foram mais alguns lances bonitos. Esse daí podia ser um golaço. A equipe do JNS seguiu em cima. Conseguiu mais um golzinho aí de honra. E depois conseguiu também o terceiro. A gente viu o gol do Evandro e agora o gol do Jean no rebote ali do José. Mas quem fechou a ponta foi o Willian. Quarto gol dele. Oitavo gol da equipe do Independente. Independente 8, JNS 3. O Willian que pediu música. Pedido de música do Willian. Fica sempre limitado a nosso Instagram e aqui no YouTube Shorts. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma